Seja uma ponte, uma célula, lhe levou a viver Mesmo que não é nada, seja uma ponte, uma célula, lhe levou a viver Mesmo que não é nada, seja uma ponte, uma célula, lhe levou a viver Mesmo que não é nada, seja uma ponte, uma célula, lhe levou a viver Mesmo que não é nada, seja uma ponte, uma célula, lhe levou a viver Mesmo que não é nada, seja uma ponte, uma certa semana Por volta, seja uma ponte, uma célula, lhe levou a viver Amém. 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 Amém.